E no seu Aquitem de hoje também tem Manauara suprimentos de impressão, não é isso Safira? É isso Matheus, com muitas ofertas, brindes, estamos aguardando você. Você vai ligar agora, não sai daí viu, hoje tem coisa boa, tem Manauara aqui no Aquitem. Opa, e no programa de hoje também tem Via Marconi com esse carro lindíssimo aqui, esse é o Mobi, gente, que carro lindo, que carro bonito, você vai acompanhar hoje no nosso programa, não sai daí. Aqui no Aquitem tem Via Marconi. E não perca, no programa de hoje também tem BMC Tintas, não é isso, Mites? E tem brinde. Isso mesmo Matheus, aqui na BMC Tintas, liga e concorra ao kit pintura. O melhor preço de Manaus você encontra aqui, aonde? Na BMC Tintas. E no programa de hoje tem Personal Fitness Club, com os melhores profissionais para cuidar muito bem da sua saúde. Carnaval acabou, mas lógico, o cuidado com a saúde é primordial. Aqui no Aquitem tem Personal Fitness Club. Nós estamos aqui, gente, no prédio da Golfinho Rádio Táxi, para falar para você sobre comodidade, preço baixo e com certeza um excelente atendimento para você que precisa de segurança na sua locomoção. Nós estamos aqui no Shop dos Pneus Multimarcas, para falar para você que a oferta de preços baixos está aqui, os melhores preços, com o melhor serviço e com certeza um baita atendimento em duas lojas. E no programa de hoje também tem Castelinho, materiais de construção, não é isso, Francisco? Com certeza. Com o melhor preço de Manaus e tem promoção e também tem brinde, pessoal. Brinde exclusivo para você, não é isso? Com certeza, é só ligar 36815962. Aqui no Aquitem tem Castelinho, acompanha aí. Oi, pessoal, a partir de agora aqui pela TV em Tempo, pelo SBT Amazonas, começa o meu, o seu, o nosso programa Aqui Tem. Aqui você encontra sempre as melhores dicas comerciais para que você tenha sempre o melhor produto com o melhor custo-benefício. Prepare-se porque no programa de hoje você vai acompanhar as dicas mais quentes do mercado regional e com certeza, pessoal, os passeios certos para você que quer construir, para você que quer reformar, trocar o pneu do seu carro, quer montar o seu pequeno negócio, quer trocar a sua impressora, aqui você vai encontrar tudo e muito mais, sem contar no atendimento incrível que esses passeios têm para mim e para você. Então começa a participar agora, eu disse agora, pelo nosso WhatsApp, está aqui embaixo, aqui, manda o seu alô, manda o seu beijo. No programa de hoje tem muitas ofertas e, lógico, tem muitos prêmios incríveis e exclusivos para você. E mais, lógico, você pode participar com a gente também pelo Facebook, vai, Facebook do nosso programa, Programa Aqui Tem, procura por lá, curte, compartilha, tem muita coisa boa e tem mais. Você consegue assistir esse programa agora, assistir de onde você quiser, a hora que você quiser, pelo YouTube, canal do Em Tempo, TV Em Tempo, procura lá, tem a nossa playlist, playlist do nosso programa, aqui tem. Eu começo o programa de hoje muito bem, começo aqui, gente, no, sabe, na minha opinião, local mais, mais incrível, para que você possa ter a sua reposição para o seu escritório, para as suas impressoras, montar o seu pequeno negócio. Eu falo de Manauara, Suprimento, são seis endereços aqui em Manaus e eu começo o programa de hoje aqui na Matriz. Olha que interessante, gente, hoje os prêmios, as promoções e, com certeza, o melhor para a sua vida, para o seu dia a dia, você encontra aqui, do papel, até mesmo a sua impressora. E eu converso agora com ela, com a Safira, nossa super gerente, proprietária, administradora e vendedora também. Safira, tudo bem? Que honra estar de volta com vocês aqui, que alegria, o espírito de vocês, a energia de vocês é incrível. Nós que agradecemos você, sua equipe e agradecemos essa oportunidade de estarmos levando essas ofertas para o seu público. Olha, público incrível. Nosso, muito obrigado pela sua participação, gente. Atenção, para tudo, porque a partir de agora, você que tem impressora, você que quer montar um pequeno escritório, ou você que não tem impressora ainda, não é? Quem sabe, né? Chegou a hora de você trocar impressora ou comprar sua primeira impressora com o melhor preço de Manaus. Manaus, a suprimentos em seis endereços, não é isso, Safira? Exatamente. Na Matriz, Shopping São José, Estúdio 5 Shopping, Suma 1, Park Shopping, HiperDB da Ponta Negra e Carrefour de Flores. Pessoal, além disso, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você gosta de brinde? Você gosta de prêmio? Eu gosto, eu gosto. Então não sai daí, porque ainda agora, ainda hoje, já, já, agora, 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 já, já, você vai concorrer aqui a prêmios exclusivos da Manauara Sofrimento, não é, Safira? Exatamente. Maravilhoso. Acredito que todo mundo vai querer estar participando. Pessoal, já, já, aguenta aí. O seguinte, a primeira promoção de hoje, pra você que precisa dar um tapa aí no visual da sua impressora, pra você que precisa alimentar a sua impressora com o melhor toner, é isso? É isso aí, Matheus. Esse aqui é o cartucho de toner universal. Ele é compatível com a 435A, 436A e 285A. Olha só. É o único toner que cabe nesses 4 modelos de impressora. Apenas R$ 50,00. R$ 50,00. Olha, e é novo, fechado na caixa, não é recarregável nada, não é isso? Não. Olha, é novo, compatível, não é remanufaturado, vem original do fabricante Chinamate. Pessoal, eu tenho impressora em casa, a laser, e só pra você, só pra você colocar o toner dentro, é mais de R$ 100,00. Aqui, gente, ó, cartucho top, fechado, lacrado, cabe em várias impressoras com o melhor preço de Manaus. Quanto, repete pra gente? Apenas R$ 50,00. Só R$ 50,00, R$ 50,00. Eu disse R$ 50,00. Corre pra cá, então, aproveita. Segunda promoção chegando pra você que tem impressora. Atenção, impressora jato de tinta, não é isso? Jato de tinta, HP, que utiliza o cartucho 662. São várias as impressoras que usam esse modelo de cartucho. Apenas R$ 39,00 o preto e R$ 39,00 o colorido. Pera aí, não, não. Safira, você tá se enganando de preço. Você tem certeza? R$ 39,00 o preço é isso mesmo? R$ 39,00. Só isso? Somente. Meu Deus do céu. Gente, é muito barato. Terceira promoção de hoje, me conta. Nossa, terceira promoção é pra quem precisa de uma impressora, não é isso? Exatamente. Uma impressora multifuncional. Ela imprime, copia e digitaliza. Ela é ecotank, não utiliza cartucho, apenas a tinta. Você compra já a tinta, as bisnacas e deposita nela. Você acompanha o rendimento, observando na lateral. Então, você não... Tem software pra dizer que tá baixando o preto, tá baixando o branco, não sei o quê? Não tem essa surpresa de já estar imprimindo e acabar a tinta, porque você está acompanhando, né, de fora. Apenas R$ 999,00 parcelado em até 10 vezes sem juros. R$ 999,00 em até 10 vezes sem juros, impressora. E atenção, nós falamos aqui no começo da nossa entrevista que nós teremos aqui um super prêmio, um super brinde pra quem ligasse agora. Atenção, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora no telefone. 3-3-4-5-9-1-5-5. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora, eu disse agora. Deu o culpado? Vai tentando, vai tentando. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora concorrem a esse fone lindíssimo da Pulse. Maravilhoso, lindíssimo, na cor rosa. Atenção, público feminino! Esse fone pode ser seu pras suas viagens, pra curtir aqui, né, as suas férias, curtir aí os vídeos no YouTube. Nosso programa no YouTube também. Puxa aqui, puxa aqui, pronto. Esse fone... Bota no ouvido, vai, bota no ouvido. Ele é muito lindo, tá? Olha aí, ó. Né? Ah, e combina com você, vai. Combinou com a Safira, vai combinar com você também. Ligou agora, né, Safira? Isso. 3-3-4-5-9-1-5-5. Você concorre ao sorteio desse headphone. As 10 primeiras ligações. Isso mesmo. Pessoal, ó, tudo isso e muito mais aqui na Manauara. Suprimentos em 6 endereços. Fica onde? Me conta. Uma atriz na Floriano Peixoto. Aqui. Suma Uma Parque Shopping. Estúdio 5 Shopping. São José Shopping. Hiper Refú de Flores. Hiper DB Ponta Negra. Pessoal, Manauara Suprimentos. Aqui no Aqui Tem, tem parceria certa, tem custo-benefício pro seu bolso. Tem Manauara Suprimentos com prêmios exclusivos pra você. Pessoal, nesse sabadão nós estamos aqui no Templo Sagrado da Realização de Sonhos. Nós estamos aqui na Via Marconi, onde você encontra o melhor Fiat pra sua vida. Vem cá, olha que estrutura linda, olha que clima gostoso nós temos aqui na Via Marconi, com os melhores carros do mundo e, lógico, o melhor custo e o melhor preço pra você. Sabe, realizar o sonho, o ano novo começou, 2018, né? 2018, 2019, já pensou se precisa ir com um carro novo? Então, ó, começa agora com esse sonho. Start agora esse sonho. A Via Marconi tem uma estrutura incrível pra atender você, não só com a venda do veículo, mas também com as peças. Enfim, com a parte também aí, né, de estrutura pro suporte seu aí na compra do seu veículo. Do seu veículo. E olha, hoje eu tenho certeza absoluta que o melhor preço a gente vai encontrar com esse cara aqui, que é o Marcos. Marcos Júnior, vamos bater meta hoje? Vamos, bora bater meta. Boa tarde, telespectadores do programa Aqui Tem, onde nós estamos, na Fiat Via Marconi, mais uma vez aqui com o nosso amigo bonitão. Eu estou de amarelo. Eu estou de amarelo hoje. Você está reluzente. Você pediu e eu voltei. Estamos aqui diretamente da Praça do Automóvel, hein? E com condições e ofertas especiais que a Via Marconi preparou para vocês. Vocês que ainda não trocaram de carro, venham até a Via Marconi. Estamos aqui neste sábado de plantão para melhor atendê-los. Matheus. Olha, falando em plantão, em melhor atender, eu tenho certeza absoluta que o que nós iremos mostrar para você agora, que vai caber no seu bolso, vai caber no espaço da sua garagem, no seu trânsito, no trânsito do dia a dia, e vai trazer mobilidade para você. Você sabe o que é mobilidade no trânsito de hoje? Pois é, hoje nós temos aqui o quê? Fiat Mobi, mobilidade, o carro com o melhor custo da categoria. Vamos chegar até ele? Vamos nessa então? Pessoal, esse Mobi vermelhão está lindão demais, Marcão. Entra lá, entra lá. Eu vou entrar por aqui. A gente, assim, o Mobi a gente não dirige, a gente sente, né? Pessoal, olha que carro lindo, olha que acabamento, a qualidade incrível desse veículo. E sem sombra de dúvida, eu tenho certeza absoluta que cabe no seu bolso. Que motor silencioso, Marcos. Que qualidade incrível que só o Mobi tem, não é isso? Bom, nós temos aqui, Matheus, o Mobi Like. Esse carro, ele tem quatro cilindros de direção hidráulica. Também tem uma outra versão do Mobi, que é o Mobi Drive, com três cilindros e direção elétrica. Esse carro é o carro com o melhor custo da categoria, custo-benefício, economia de combustível, né? Parcelas baratinhas, né? IPVA. Ele cabe em qualquer lugar, não tem problema com vaga de estacionamento, né? Mobilidade, esse é o carro. Importante demais, falando de motor, vem cá, Marcos. Vamos dar uma olhada nesse motor aqui, pessoal. Motor, com certeza, é Fiat, né? A gente sabe que a Fiat trouxe para o Brasil novas tecnologias, novas possibilidades. E lógico, Fiat é Fiat, né? O Marcão está abrindo para a gente. Olha que motor silencioso. Ouça só o som desse motor. Quase não tem som, é apenas o som das correias. E a gente não consegue ouvir, enfim, absolutamente nada. A qualidade desse carro é realmente incrível. Marcos, esse motor, ele tem uma potência de quantos cavalos? Esse motor chega até 77 cavalos de potência, né? Com o último combustível etanol. 72 com combustível gasolina. Mas, nossa, a diferença... Hoje nós evoluímos muito em motores, né? Antigamente os motores eram de 55 cavalos. Tinha aquele problema de desligar o ar-condicionado. Hoje os motores já são com um sistema mais inteligente. Se você tiver numa ladeira, se o motor precisar de um torque, ele automaticamente já desliga o ar-condicionado, já desativa o compressor. Ou seja, é alta tecnologia. É Fiat, Matheus. O amigo pensou em Fiat, Via Marconi com certeza é o local certo para você comprar o seu veículo, o seu carro com o melhor preço de Manaus. Via Marconi aqui é uma das principais vias de Manaus, é isso, Marcos? Sim, a Avenida Mário Piranga. Estamos aqui no 21, 26, 4444. Bem próximo à rodoviária, né? Aqui é uma das principais avenidas de Manaus. Próxima arena. Isso, próxima arena da Amazônia. E a Via Marconi já tem mais de 30 anos aí de mercado. É tradicional a praça da automóvel. Pessoal, eu estou indo embora e vou muito bem acompanhando com o Marcos e, lógico, de Mobi. Vem cá, vamos dar uma volta, vai. Agora, o programa aqui está terminando, mas eu vou dar uma volta com esse cara aqui. Simbora, vai. E no Aqui Tem, tem sempre as melhores dicas para você economizar, hein? Agora, um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.